Olá, eu sou Gustavo Fruik, prefeito de Curitiba. Desejar, quero desejar a cada um de vocês um feliz Natal, um feliz novo ano. E reafirmar o convite para que a próxima Assembleia dos Analistas Tributários do Brasil, da Receita Federal, seja realizada em Curitiba em agosto de 2015. A cidade está preparada, recebeu em 2014 uma das sedes da Copa do Mundo. Tem marcado ao longo do tempo pela sua organização e pela boa recepção dos nossos visitantes. E será um privilégio para a cidade recebê-los em agosto do ano que vem. O mês final de inverno, uma cidade com uma grande oferta gastronômica, de prestação de serviço. E todos serão recebidos com o grande calor que marca a recepção dos curitibanos e das curitibanas. Espero que a Prefeitura possa referendar essa importante decisão para essa Assembleia, mas também para a capital do Paraná. Sejam muito bem-vindos à Curitiba.